Será que cabe as duas cadeiras? Eu acho que cabe. Cabe, né? Espera aí. Não, Jair, não dá pra ver. Dá? Fica de lado, ó. Fica de lado, assim. Ela pisou no meu pé. Agora dá. Bom, o Rio de Janeiro está vivendo um clima para o Olímpico e o TV Folha resolveu testar a acessibilidade na cidade de São Paulo. A ideia é a gente fazer uma simulação de um grupo de pessoas com deficiência que chegaram no terminal Tietê e tentando ir até o aeroporto de Congonhas para embarcar para o Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai dar. Só um minutinho, tá? Moça, sabem dizer como que faz para ir daqui até o aeroporto de Congonhas? Não sei, não. Se fosse de Guarulhos eu saberia distribuir, mas de Congonhas não sei. Muitas vezes acontece algum atraso, alguma coisa justamente por isso. porque a gente depende de alguém para conduzir em algum lugar. Um metrô, um shopping, uma rodoviária ou um aeroporto. Eu quase perdi um voo uma vez por conta de condução. Aqui em São Paulo tem algumas coisas que estão faltando em acessibilidade. Não é só rampa, não. Tem também a questão da comunicação em diversos locais. Por exemplo, eu fui à polícia, na rodoviária, e queria me comunicar. Perguntei se nenhuma pessoa aqui na rodoviária sabia se comunicar em Libras. Me pediram desculpa, mas ninguém sabe se comunicar. Nada, nada. Nossa, difícil, né? Eu fiquei pensando no surdo, no prejuízo que tem. Pelo menos contratar uma pessoa que saiba a Libras, para atender aquela demanda. Falta muito ainda em comunicação e outras coisas também. Aí, tem que ter um funcionário lá. Esperando a gente. Esperando a gente. Se não tiver... Oremos. Oremos. Esse aqui é o carro líder, né? Que eles falam. Sei tu de metrô. Sabe por que tu de metrô? Tô quase trabalhando, né? Então assim, tem que funcionar. Mas tem as estações críticas que não funcionam direito. Dependendo do horário na rosa. É. Até sempre. Até final de semana. Difícil. Quando tem alguém que veio, eu falo, nossa gente, vai chover. Para isso também é uma estação difícil. Todas as estações que tem transferência é difícil. É pra ter. Tem alguém, gente? Você ajuda ele? Por favor. Espera aí, espera aí. Valeu, obrigado. O que aconteceu com o elevador, moço? Qual o doce? O que você disse que eu boto aqui do outro lado? Não, é que de um lado só a gente tem elevador pra sair pra rua. Você sai de dentro do metrô e só tem elevador de um lado da rua. E aí, olha o transtorno. Porque só tem um elevador do outro lado e eu preciso pegar o ônibus desse lado. Tudo bem que o rapaz do metrô, o funcionário, foi solicitado de querer ajudar na travessia, mas é uma coisa que não faz sentido, né? O certo era ter o elevador dos dois lados. Obrigada. Obrigada, gente. Imagina. Ó, calçada aqui com empecilho, né? Você já vê que tem uma escada, a rampa ali, pelo que parece, ela tá bem íngreme, ó. Então aqui nós temos uma rampinha. Cadê onde teria o sonoro? O sinal? Seria a esquerda. A esquerda? Deixa eu ver. Não, vou fazer o sinal aqui. Mas tem o... Tem o poste? Tem. Tem? Cadê ele? Esquerda, esquerda, recta. Aqui? Aqui? Nossa! Super... Olha, aqui deveria ter um sinal sonoro, não tem. E do lado tem o quê? Lixo? O ideal seria que tivesse aqui próximo, aqui do lado, assim, mais ou menos, o poste, né? Não tão longe. Ou se tivesse alguma indicação, o peso tátil, que levasse até lá. E se não tivesse lixo. Ó, a rampa toda deteriorada, tá? Íngreme, né? Aqui é pedir pra Deus, mas eu vou descer de costas porque eu tenho medo. Segura na mão de Deus e vai. Já fechou o sinal. Fechou? Ai, meu Deus, nunca dá tempo. Tá vendo? O tempo do farol é outro. Que o problema todo aqui não é somente as coisas inacessíveis. São as coisas que tornam, que as pessoas fazem com que tornam inacessíveis. Como o lixo, pela calçada, as barraquinhas também, além dos buracos e tudo que a gente já conhece. Agora é esperar aqui mais uns cinco minutos, sei lá. Então, pra nós é isso. Quanto mais coisas acessíveis eu tiver, menos dificuldade eu terei. Agora vai, hein? Isso ajuda com que olhar que a pessoa, inclusive, vai ter da gente. Porque as pessoas só olham com dó, porque a dificuldade é grande. E é igual, acho que pros dois lados. Ó, o farol já fechou de novo e eu ainda nem terminei de atravessar. E aí a rampa também completamente irregular, com desnível, né? Da rua pra calçada. Então, acho que quanto menos ajuda você precisa, mais as pessoas vão te olhar com cara de normalidade. E aí a gente chegou depois de 30 minutos e não era acessível. E aí o que acontece? E aí